Música Música Mesmo no inverno As regras são mais amenas Hoje o calor das morenas Você jamais entrou na sala lá Quem é rogado não se aninha Na vingança passa a noite Não se arrancha a linha de tunopala A noite passa entre juras e perjuras E não termina a procura Do calor de alguma bela Fim de fandango O pinão vai se retirando E a moça vem cabanando Por entre o vão da janela E a gaita venha tinha teteia de aranha Mas que eu nada da campanha Não despeço uma bandeira Pego a morena dessas dos olhos bonitos E já saiu marcadito bem no estilo da fronteira E a gaita venha tinha teteia de aranha Mas que eu nada da campanha Não despeço uma bandeira Pego a morena dessas dos olhos bonitos E já saiu marcadito bem no estilo da fronteira E a gaita venha tinha teteia de aranha Mas que eu nada da campanha Não despeço uma bandeira Pego a morena dessas dos olhos bonitos E já saiu marcadito bem no estilo da fronteira E a gaita venha tinha teteia de aranha Mas que eu nada da campanha Não despeço uma bandeira Pego a morena dessas dos olhos bonitos E já saiu marcadito bem no estilo da fronteira Verás know, mais que eu nada da campanha Pego o yesterinho É qualcosa de barriga Écipa que você não tem a casa Que você não tem a casa Mas que eu não tem a casa Eu amo que ele não tem a casa Musica uma bandeira